Cadê? Vamos ver se aparece algum maluco desse sindicato aí. Olha lá, olha lá. Vou pegar esse aqui com foto de otaku. Alô, tu que é do sindicato? Caraca, Pipe. Você faz parte desse sindicato? Não, tá maluco. Sou contigo, brato. É isso, caralho. Nós tamo junto, porra. Sindicato é o caralho. É. Passa um bagulho, passa um bagulho. Fala um bagulho, fala um bagulho. Bota pra fora que tu já tem moral aí no bagulho. Gosto pra caramba de você. Gosto pra caramba dessas lives, mano. Sério mesmo, velho. Tamo junto. É isso aí, meu. Cadê? Vamos ver se tem algum otaku aí no sindicato. É só pegar, ó. Os que tem foto de anime é sindicato aqui, ó. Alô, o Intry? Tu é do sindicato? Sou. Vai, então defende essa porra aí. O que é esse sindicato aí? Beijinho, beijinho. Como é que é? É beijinho do sindicato, cara. Beijinho do sindicato. Que porra é esse sindicato aí? Ah, mano. É tudo do formigão. Pra fazer parte tem que ser o quê? Tem que ser otaku e virgem. Tem mais algum pré-requisito? É, ser babaca, mais ou menos. Tem que ser babacão, né? Aham. Da hora. Bota fé, bota fé. Valeu. Beijinho, Pipe. Beijinho, beijinho. Tchau. Mais um depoimento do sindicato. Caralho, o sindicato vem forte, hein? Cadê? Vou pegar outro cara aqui, ó. Aê, tu que é o líder do sindicato? Olá, olá, olá. O senhor que pimenta, tudo bem? Ah, pô, tu é o locutor, mano. O senhor que pimenta. Quem que? Tudo bem, você? Tudo bem? Alô. Alô, tá de sacanagem. Tu é surdo também, mano? A moral que tu não tá me ouvindo, cara. Mano, tu tem 30 segundos pra defender essa porra desse sindicato. 30 segundos? É. Olha só. O sindicato, nós defendemos a democracia. Nós não defendemos o cancelamento injusto na internet. Nós somos uma legião de blood trail a favor de tiltar o narigudo. Porque nós não suportamos mais não ter oxigênio. Vocês são tudo um bando de retardados sem ordem e sem propósito, que nem vocês mesmos sabem, né? É só pra mandar o blood trail. Tá defendendo aqui, ó. Tá defendendo porra nenhuma, caralho. É o nosso herói, o nosso principal herói. O herói que pede patrocínio pelado lá, de patrocínio lá de periférico, peladão na net. Legal. Você segue ele no Twitter? Quem? Quem que eu sigo no Twitter? Porra, porra do seu líder, caralho, desse sindicato aí. Sim, eu sigo. Ah, o Lep, o Lep. Não, não sabe nem quem que é o líder. Puta que pariu, eu tô perdendo meu tempo. Obrigado, viu? Comprar uma hardzinha, dropar ele game, voltar a base, pegar a lente, dado. Ah, eles nerfaram o ataque speed da Kiana, né, velho? E so, eles say, I'm taking all on my testicles, pack, exercise in my jeans. Now you can go, bro, where you want, front who the one through to get that vibe, when I get that, hit that, hit that. How to hit that, niggas no high, keep it live, live, try, just a prize, but she just say, I'm all her prize, I never get it. And I'm so swift, get her girl playing, in this world playing, how we spend. O que é isso? Caralho, mano, tô vivo Mano, aqui a linha tá com muito pouco Ataque speed, velho, early game é meio triste O leco já tá fudido, já Molecão legal, velho O leco já tá fudido Moleque, eu sou muito lixo, velho Mas esse eco tá chapadão, mano Caralho, brotou um caçadinho no meu head, velho Muito juvenil Mano, pior que eu ainda comei na moral, mano Comei na moral e não dei dano, mano Caralho, brotou um caçadinho no meu head Será que eu faleci? Show, tô vivo Ok, a Aninha é muito da hora de jogar, mas eu sou muito ruim e ela tá nerfada, vai se fuder, velho O boneco parece que não tem ataque speed, mano Trolei, trolei pesado, mano É um boneco divertido, mas eu acho que o Echo tá trolando, velho Mas, sei lá, vou ficar spamando aqui, Ana Vamos ver o que acontece Vamos interrogar aí, Bobo Mano, eu dou muito forte, velho Vira a mão no Ki, Ana, foda-se Pnei a gameplay Pimpi o Echo Cara, é pra eu arrumar a terça-feira, velho Vamos ver se vai dar certo Pimpi, muito obrigado Eu vivei muito tempo sua live Quando comecei a assistir eu era diamante 4 Agora eu tô prata 1 Muito obrigado Sou grato Cuidado, meu mano É assim que começa, pô Cuidado, cê tá rápido Esse caso é job, 100% Sua equipe destruiu Uuuuuh E dá pra chegar no Messi sem no Monossona? Cara, eu acho que sim, mas... Porra, mano, tu não quer um boneco um pouco mais fácil, não, mano? Tem que ser com a Sona, mano. Tem que ser com a Sona. Tem que ser com a Sona. Tem que ser com a Sona. Mano, tem que ir manjar, mano. Nas mecânicas aí, pra jogar de que hora. Cê é louco, tio? O bonecão tem, mano, os combos é mó rápido. Caralho, mais 26, mano. Passa o Ad, hein, rapaziada. Valeu geral que tá acompanhando aí. Satisfação máxima. A chuva de brau. Adizada? Tô com a Sport. Acho que eles não acreditam, Pix. Acho que eles não acreditam, Pix.